Esse é o GRZS Sucesso Camulherada Eu Sou o Mestre Do Zé Esse é o DJ Chimba tá? Eu Sou o Mestre Do Zé Esse é o DJ Chimba tá? Esse é o DJ Diva tá, esse é o DJ Diva tá, esse é o DJ Diva tá Eu sou o cara errado, mas com a pegada certa Vou fingir que te amo até começo a pereleca Freio calculista, criado na vida louca MCB, pra falar pra essas garotas MCB, pra falar pra essas garotas Pra falar pra essas garotas Pra falar pra essas garotas Meu coração é congelado, minha piroquia é um iceberg Num baby na pele, pra tunca, tunca e respira Meu coração é congelado, minha piroquia é um iceberg Num baby na pele, pra sua mente e respira Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Eu sou o mestre dos marcos Aê! Esse é o DJ Diva tá, esse é o DJ Diva tá Esse é o DJ Diva tá, esse é o DJ Diva tá Esse é o DJ Diva tá, esse é o DJ Diva tá Esse é o DJ Diva tá, esse é o DJ Diva tá Eu sou o cara errado, mas com a pegada certa Vou fingir que te amo até começo a pereleca Freio calculista, criado na vida louca MCB, pra falar pra essas garotas Meu coração é congelado, minha piroquia é um iceberg Num baby na pele, pra tunca, tunca e respira Meu coração é congelado, minha piroquia é um iceberg Num baby na pele, pra sua mente e respira Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Eu sou o mestre dos marcos Aê! Esse é o DJ Diva tá, esse é o DJ Diva tá, esse é o DJ Diva tá E aí E aí E aí